Olá Pereira Barreto, tudo bem? Nós somos a Construtora União e eu, Alexandre Oliveira, estou convocando você e a sua família que ainda não tem a casa própria, entrar em contato com os números abaixo e vim de adquirir junto com a construtora que mais cresce em todo o território nacional. Com obras na sua cidade, a Construtora União ajuda você a financiar, escolher o lote e construir sua casa própria. Pegamos carro, moto, como entrada, o seu imóvel de menor valor, está esperando o que para construir a sua casa dos sonhos? Temos uma equipe de engenharia e arquitetura e toda uma equipe à sua disposição para dar o suporte do princípio até a entrega da chave. Estamos aguardando o seu contato, Construtora União. Você sonha, nós realizamos. Beijo. Beijo.